Uma obra de steel frame, ela é composta pela estrutura e pelas placas de fechamento. E você quer entender como é que é se fechando de externo. Pega sol, chuva, meu Deus, Helena! Que desesperador. Internamente é drywall, eu tô mais tranquilo. Os americanos eu vejo usando toda hora. E do lado de fora, só aquelas aguinhas? Oh, será que não? Bom, se você não me conhece, eu sou Helena Rodrigues. Conhecei também como Dama do Gesso. Meu amigo, uma coisa que eu já fiz foi viajar e ver tipo de fachada. Ó, Estados Unidos, Nova Zelândia, Austrália, Chile, Alemanha. Tudo que você pode imaginar, já viu, viu? Já vi, viu, 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 viu? É, viu. Não vi. Viu? É o seguinte. A gente tem várias opções. Lá fora, não é a mesma coisa que aqui. O que a gente tem no Brasil, tá? De fechamento. A gente tem as famosas placas cimentícias. Então, basicamente, a gente tem três opções que vocês precisam entender. Você tem uma possibilidade de usar placa cimentícia sozinha, ok? E essa placa cimentícia tem vários tipos de placa cimentícia. Você tem de fibra ou cimenta autoclavada, folheada. Olha, tem umas com partículas que cortam no estilete com fibras de vidro. Olha, amor, tem muita placa cimentícia, tá? A gente também tem a opção de botar placa cimentícia e a placa USB, que é uma placa de madeira estrutural. Excelente essa placa de madeira. Ajuda muito. Eu gosto muito de fazer fachada tendo ela, tá? E a gente tem a placa de gesso com fibra de vidro, que ela é nova aqui no mercado brasileiro. Eu trabalho com ela já há muito tempo. Eu importava até na época que nem tinha aqui no Brasil, viu? Eu trazia contêiner. Eu gosto muito dessa placa. E a gente chama ela de glass matte sheeting. Então, hoje em dia, a gente tem já no mercado, algumas fábricas brasileiras estão trazendo ela pro Brasil, então não precisa mais importar. E você consegue encontrar. Você tem essas opções. De fechamento. Além disso, a gente tem os acabamentos. Que em cima dessas placas, a gente ainda tem cinco opções de acabamento. Então, cabe você estudar as placas e os acabamentos. E escolher o que melhor se encaixa pra você, com o seu cliente, com o seu projeto, com o seu preço. Isso faz muita diferença, viu? Você tem fachada muito cara e você tem fachada muito barata. Nossa! A gente consegue fazer fachada barata. Mas tudo depende do seu cliente, de você e da atrativa que você quer. Curtiu? Gostou? Não deixa de compartilhar, de dar aquele like, de se inscrever no canal. E de entrar na minha lista VIP aqui embaixo. E aí você vai ver o link. Não deixe. Te espero lá. Beijos, tchau, tchau e até a próxima. E aí